Eu cheguei a ficar bem doente, cada dia era uma dor. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, extremamente estressada. Mesmo com esse monte de problema, eu continuava no espiritismo. Meu nome é Renata Lopes de Souza, eu sou de Mogi das Cruzes, sou farmacêutica. Os meus pais me ensinaram a conhecer a religião espírita, então eu nasci nesse berço. Minha mãe era católica, mas ela ia no centro, então na verdade eram os dois lados, era uma mistura. Eu cresci ali, então a base que eu tinha era uma religião, era kardecista. Sempre levei a sério a parte do espiritismo, tanto do espiritismo como do catolicismo. Eu lia sempre horóscopo, em jornal, em revistinha. Na época tinha revista mensal que você comprava, anual. Sempre fui muito ligada em santos. Ah, é o santo XY e fazia promessa. Então aonde falava pra mim, ah, o seu futuro, a gente vai te ajudar? Eu ia, ia, gastava dinheiro, não gastava pouco, gastava muito. E aí tinha os famosos, ah, eu tenho que fazer um ritual pra você. Isso era na mata, era no mar, era algum lugar assim. Então eu sempre tinha que gastar pra levar aquele montarel de coisa que ela me pedia. Não era barato, eu gastava muito. Eu cheguei, né, a ficar bem doente. Eu tinha, na época eu tinha até plano de saúde. Eu usava o plano de saúde a torto e direito, de tanto que eu usava. Cada dia era uma dor. Era infecção de urina, que eu sempre tinha, era uma coisa bem corriqueira. Eu cheguei a ter seis nódulos na tireoide, cheguei a ter um nódulo no seio. Eu tive gastrite, eu tinha desgaste na coluna. Então uma pessoa com 22 anos, ter tanta doença, ter tanto problema, com 24 anos eu casei, conheci meu noivo, mas a gente brigava demais. Eram brigas assim que eu controlava ele, eu era muito ciumenta. Eu queria aonde ele ia, eu queria estar sabendo, eu queria estar sempre controlando a vida dele. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, extremamente estressada. Eu não tinha paciência pra ouvir, eu não tinha paciência com ninguém. Eu era uma pessoa que eu não tolerava as coisas, tudo tinha que ser do meu jeito. Mesmo com esse monte de problema, eu continuava no espiritismo, continuava tentando ali, indo nas consultas, fazendo mais rituais, gastando mais do que eu já não tinha, porque eu já não tinha mais. Eu estava cansada de bater em tantas portas no espiritismo, no catolicismo, até que a gente resolveu bater na última porta, que eu acreditava que era a última porta, porque eu já não via mais solução pras coisas. Aí estávamos passando e de repente olhamos, vimos a Igreja Universal, e aí pensamos, vamos entrar, porque aqui a gente ainda não veio, então essa porta a gente vai bater e vamos ver se vai dar certo. E aí nós entramos, e aí eu me lembro que foi numa sexta-feira, isso eu me lembro perfeitamente, cheguei lá, reunião de libertação, não entendia nada. E aí a gente sentou, sentou até no fundo, e aí ficamos. Fui curada, esse nódulo que eu tinha no seio, eu fui curada, numa reunião de sexta-feira, então eu fui curada também dos nódulos da tireoide, também fiz os exames, foi nessa reunião de sexta, mas as coisas ainda aconteciam, né? Eu ainda ia no centro, então eu ainda batia de porta em porta, ainda eu resistia, eu ainda tinha muita dúvida, aí pedia oferta, falava do dízimo, aquilo ali para mim era um absurdo. Aí logo veio uma época de fogueira santa, então para mim aquilo ali, imagina, as pessoas fazendo esse sacrifício, loucura. Eu sentava na cadeira, cruzava os braços e ficava, eu falava não, não aceito. Então eu fui muito resistente a isso, continuei no espiritismo durante ainda um ano e meio, dois anos, um ano e meio eu acredito, eu continuei indo no espiritismo, mas as coisas estavam paradas, então nada acontecia, a grandeza mesmo não acontecia, a mudança, a transformação não acontecia. Ainda pensava assim, por que que acontece com as outras pessoas? Por que que essas pessoas dão testemunho e eu não tenho nada? Eu ainda tinha essa coragem de falar isso ainda, né? É assim, um absurdo, porque eu não fazia o que elas faziam antes, era simples, era só obedecer. Era tão simples, mas eu não conseguia entender que eu tinha que obedecer. E é tão engraçado que tinha um pastor e ele sempre me falava desde o começo, você primeiro tem que buscar Deus. E eu falava, que pastor chato, que fica em cima de mim, ele não sabe nada desse jeito, eu pensava coisas tão absurdas, eu não queria aceitar de jeito nenhum, eu queria fazer do meu jeito. Como sempre, eu sempre quis tudo do meu jeito, então eu cheguei na igreja, eu vou fazer do meu jeito. E vai acontecer do meu jeito, só que não acontecia nada. Até que um dia, quando houve a inauguração do Templo de Salomão, eu vim com o meu esposo, dentro do santuário, foi uma coisa assim, muito diferente. Deus falou forte comigo, que eu tinha que abrir mão. E a partir desse dia, que eu comecei a pegar firme, que eu tive que abandonar, tive que fazer uma escolha. Ou eu vou por um lado, ou eu vou pelo outro. Então eu escolhi andar com o Senhor Jesus, aquilo ali realmente foi um divisor. Porque a partir daquele dia, eu abri mão, eu entendi o que era entregar a minha vida. Que era fazer a vontade dele, então fazer a vontade dele, é abrir mão da minha vontade, do meu orgulho, porque eu sempre fui muito orgulhosa, isso atrapalhava demais a minha vida. Eu vi que as coisas eram diferentes, que eu tinha que abrir mão de tudo isso, dos erros que eu fazia. Só que não foi uma coisa tão fácil, porque eu vim ali durante 20 e poucos anos, 22, 23 anos, sempre tendo o meu jeito. De repente você tem que abrir mão, foi bem difícil, foi muito complicado para mim. Mas eu quis, deixei tudo para trás, religião, ler mão, jogar cartas, tudo. Me lembro perfeitamente o dia que eu recebi o Espírito Santo, quando foi no dia do lançamento do livro da Dona Esther. Aquele dia foi assim, eu não esqueço. Não esqueço o que ela falou, foram tão poucas palavras, mas que foi para mim. Aí ela fez uma oração e aquilo ali se confirmou dentro de mim. Naquela tarde eu fui realmente batizada com o Espírito Santo. Foi a confirmação, não havia mais dúvida. A Renata mudou. A Renata é outra pessoa. As pessoas conseguem ver a diferença. A minha mãe, querendo ou não, ela reconhece que hoje eu sou uma Renata diferente. Meu esposo, a convivência que nós temos hoje. Hoje eu sei ouvir, hoje eu sou ponderada. Hoje eu não tenho mais doenças. Eu não tenho mais aquele nervosismo. Hoje a minha vida é totalmente completa, transformada. A vida de humilhação. Tudo que a gente passava antes, acabou. Eu não tenho mais nada. Não me preocupo com o dia de amanhã. Eu sei que Deus, Ele vai cuidar. Em épocas como essa de Fogueira Santa, a gente não tem medo de se lançar. Eu me lanço. Porque eu já recebi o maior tesouro que é o Espírito Santo. Nossa vida tem que glorificar o nome de Deus. A gente quer ajudar, poder ajudar na obra. Isso é o maior prazer que a gente tem. Não é só acumular pra gente, claro, eu quero viver bem, eu quero ter uma casa maravilhosa, viajar. Mas não adianta só ter isso, porque isso vai ficar. Tudo isso fica. E as pessoas que tanto precisam de ajuda, a gente pensa muito nisso. Ah, vamos construir um presídio? Vamos, vamos ajudar. A gente não pode dar inteiro, mas a gente consegue ajudar uma parte. Então a gente tem esse desejo dentro da gente. E a gente está sempre se lançando. Independente do que Deus pede, do que Deus fala com a gente, a gente vai pro altar. Deus não deve nada pra gente, nada. Nossa vida hoje é repleta. Então eu posso dizer que essa época, sim, é uma época que a gente está sempre perto de Deus. E a gente ouve esse chamado que Ele tem com a gente. A gente não dá as costas, não. A gente sempre obedece. Eu tenho medo de não obedecer. Eu tenho medo do que pode acontecer. Até que eu obedeci. E se eu não obedecer mais? O que vai acontecer? Então eu acho que a gente não pode brincar, a gente não pode duvidar de maneira alguma. Eu duvidei muito. Então eu acho que isso só me atrapalhou, só me atrasou. Vida no altar 100%. Obedecer. Espírito Santo em primeiro lugar. Sempre buscar Ele. Sempre, sempre. Porque as demais coisas realmente serão acrescentadas de verdade. De fato, acontece mesmo.